E aí, tudo bem? Eu sou o Luan e estou aqui para mais um vídeo de quarentena, essa série que vocês gostam bastante, telespectadores, e estou trazendo mais um vídeo para vocês. E, manos, hoje eu tenho algo especial para fazer aqui para vocês. E eu quero falar um pouquinho com meus amiguinhos que estão lá fora. Então, mano, eu já estou com muita coisa aqui, porque, cara, eu quero conversar com a galerinha ali para ver o que é que eles estão tramando, como é que eles estão, mano. Mas antes, mano, eu vou pedir para que você deixe o like, se inscreve no canal, que se eu ouvi todos os dias, dia sim de anão. Não, dia sim de anão não, né? Dia sim de anão é só a nossa série de Power Rangers que está saindo todo dia aqui. Mas, agora, bora ver se alguém está aqui na entrada já, no hall. O que que está ali? O Akira? O Akira? Luan? Akira? O que que é? Bom, o que é isso? O que que é isso aqui? Rádios de airdrop. Lê esse recado. Deixa eu ler. Um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, seis, tem um para cada um. Airdrops. Há um airdrop especial localizado no estágio. Boa sorte, presidente. Exatamente, eu acabei de ler isso daí. Bom, já pensei nos negócios diferenciados, então, mano. Mano, lua. Jack? Jack? Ah, oi, gente. Sem perda de tempo, vem cá, rápido. Vem aqui, tudo bem. Tudo bem. O que que houve? O negócio está diferenciado. Naru? Naru, vem aqui. Chega aqui. Galera, tem um recado. Vem aqui. Um recado diferenciado nesse baú. Eu já até dei uma lidinha, fiquei até um pouco preocupado em relação a ele. Eu tinha visto o baú de longe, mas eu decidi voltar um pouco para trás. O que tem aqui dentro? Esses rádios são rádios de drop. Espera aí. O que significa que se a gente chamar, deve cair alguma coisa. Rádio de drop? Exatamente. São airdrops. Só que, lê para a gente o recado. O que está escrito exatamente? Deixa eu pegar aqui para ler. Ok. Há um airdrop especial localizado no estádio. Boa sorte, assinado presidente. Airdrop especial? Como assim airdrop especial? Talvez tenha mais equipamentos, mais armas, munição e tudo mais. Especial, não deve ser isso. A gente só está buscando uma coisa estando aqui. Pior que é mesmo. A nossa própria liberdade. Mas espera aí. Se nós recebemos esse mesmo recado, talvez os outros participantes também tenham recebido. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido para caramba. Não acredito. Espera aí. Bom, uma dica. Eu não vou usar o meu airdrop agora. Se os outros também receberam, eu acho que a gente está correndo risco. Vão ser 5 contra 5. Então, os dois times vão querer pegar esse negócio. Então, bom, eu estou vendo que a gente vai ter um certo confronto hoje, então. Ah, meu Deus. Faz sentido. Ai, do inferno. Eu sabia que esse dia chegaria. Um momento. Você disse que o airdrop estava no estádio? Exato, é o recado. Por que a gente sempre volta para aquele lugar infernal? Eu não... Ah, eu também não gosto daquele lugar, velho. É muito aberto. Eu acho que isso é um plano do governo também. Já que é um lugar aberto, alguém vai ter que se arriscar para ir até lá no meio. E também vão ter outras equipes tentando defender o seu membro que está lá, tentando pegar o airdrop. Azul e azul. Pera, pera, pera. Tive uma ideia. Alguém tem roupas azuis, um traje azul? Ah, eu acho que sim. Eu não sei. Eu precisamos estar com roupas iguais. Nossa cor é o azul. Hum. Legal. Porque se haverá confronto, eu não vou correr riscos. Eu estou de vermelho, ou seja, eu xariamaria muita atenção. Ai, de verde. Alguém tem camuflagem de grama, será? Eu tenho uma roupa verde aqui. Verde? Eu não tenho nenhuma roupa. Essa aqui é laranja. É muito chamativo. Essa daqui é aqui. Eu tenho essa daqui, mas essa aqui não é muito... Cadê você? Alguém tem alguma aí, azul, algo assim? Muito chamativa. Caraca, vocês todos conseguem... Eu não tenho. Já acabei de dar uma vasculhada. Eu também não tenho. Eu vejo essa daqui, ó. Eu estou aqui na minha sala aqui. Boa, manda. É a mesma que a minha. Boa. Me dá uma dessas, então. Ok. Vou usar o capacete azul também, será que ajuda? É mesmo, Lula está sem capacete. Deixa eu ver se eu tenho um capacete para você, Lula. Eu acho que tem um capacete balístico aqui de 0,2%. Eu também tenho um de 0,2% de combate mesmo, ó. E ele é azul, ó. Olha, tem uma coisa que é muito boa. Todos vocês têm colete, não é mesmo? Sim. Qual colete vocês têm? Eu tenho um colete tático preto. Eu tenho também um colete tático preto. Eu tenho um cinza. Aqui, Lula. Lula. Aqui, eu também tenho um capacete balístico. Aqui, ó. Ok. Tem esses dois. Ah, valeu. Sim, sim. Eu tenho esse daqui também, se você preferir. Eu tenho esse capacete aqui, gente. Olha. Você sabe o que eu estou usando? Olha aqui. Não. Dá um para o Lula. Aqui, ó. Toma. Eu estou aqui. Olha. Não, muito chamativo. O que é isso, Lula? Não, é a roupa azul. Não, calma. Olha. Não, não. Sniper. Eu tenho uma estratégia também. Aproveitando que eu tenho um sniper e minha arma é de muito longo alcance, ela tira cerca de 400 blocos de distância. Eu acho que eu posso ficar meio que dando a cobertura por cima do estádio. Ou melhor, eu também, eu creio eu que a outra equipe pode fazer o mesmo. Então, tem um prédio ali do lado do estádio que eu posso tentar subir nele e matar o camper primeiro. Aí depois eu vou lá para cima do estádio. Faz sentido. Ótimo. Eu vou fazer o seguinte, existem entradas ao redor do estádio. Essas entradas vão ser as que eu vou entrar, não vou pela porta principal. E olha só, vem cá, pessoal. Eu não sei até onde o alcance de vocês suporta, mas daqui, diretamente do nosso prédio, a gente já consegue ver ali à frente do estádio praticamente inteiro. O Espírito está falando desse estacionamento aqui do lado, desse Holiday, é isso? Esse mesmo, aparentemente. Não, é. Só não tem um estacionamento. Estamos aqui. Aqui nas escadas. No hall. Ah, sim. Tá. Luan, você precisa achar um traje azul, cara. No mínimo, mano. É que eu sou o único que não tem traje azul aqui. Eu tenho outro igual o do Akira. Toma aqui, ó. Ah, cadê? Pega aí. É. Bom, recomendo a todos serem rápidos. Então, temos seringas de adrenalina. Vocês têm? Tens. Eu tenho três. Tenho muitas. Tenho três também. Não levem muitas coisas. Não pode... Não levem os airdrops com vocês, hein? Deixem. Jamais. Tá louco. Na pior das hipóteses. Alguém vai levar uma Mach 10? Mach 10? Não. Não, não. Só, Luan. Tá aí, Luan. Oi, tô aqui. Já é. Eu tô com o rosto azul. Eu tô levando só a K47 que tá com uma mira de escopeta e tô levando a minha Mach 10 automática. Inclusive, eu já vou até recarregar ela. Eu vou deixar a minha mochila aqui, hein? Eu também. Eu também vou. Eu escondi ela. É melhor. Sim. É bem melhor esconder. Ok. Eu tô levando a K47 e as munições estão aqui. Indiferente do que acontecer, é bom depois desse confronto a gente tentar se mudar. A gente tem muita coisa aqui. Se eles acharem esse local também é um perigo. Vocês vão pretender levar alguma arma de mão? Não, eu tô levando a Katana. Eu também. Eu tô levando a minha foice. Eu tô levando aquela foice que nós encontramos recentemente. Ah, sim. Certo. Então, creio que a gente tá pronto, então. Todo mundo preparado? Sim. Preparado. Sim. Estamos prontos. Luan? Estou preparado. Joia. Então, beleza. Cadê o Speed? Calma. Vamos recapitular, então, a estratégia. Eu tô aqui, eu só dou um check nos meus bolsos. Eu preciso saber a estratégia de vocês também, exatamente. A do Speed é subir no... Qual que é o nome? Ah, no estacionamento. No estacionamento. Eu vou pelas beiradas. Naru, você vai fazer o quê? Cara, eu posso subir na parte de cima do estádio pra dar cover pro Speed, caso tenha qualquer coisa, e também porque eu já fico mais próximo de vocês. Isso. Certo. Jack? Eu realmente não sei. Eu tava pensando em me arriscar pra pegar o airdrop. Então, leva isso. Eu tenho três aqui, né? Mas é, quanto mais melhor. Já deixa o meu inventário sem correr riscos, ok? Sim. É mesmo? Esqueci de colocar meu... Luan? Eu acho que entrar pelo ginásio, pelas partes internas, seja uma boa opção. Tá bom. Pode ser, então. Estratégias recapituladas, então? Sim. Kit médico, vocês estão levando? Estou levando na vestimenta tática. Eu vou pegar aqui. Na minha vestimenta tática, eu estou deixando as minhas munições. Joia. Então é isso, senhores. Eu acho que a gente tá pronto. Mano, eu tô nervoso. Não nego pra vocês. Principalmente que depois que nós demos a primeira ameaçada neles, agora o sangue deve estar nos olhos, cara. Sim, sim. Mas ganhar ou perder faz parte. Ok. Tudo bem. Vamos, então. Vamos. Preparados? Vamos. Sim. Vamos. Senhores, contagem no chat. Já sabe o que acontece, né? Sim. Sim. Cadê vocês? Cadê o time? Tô descendo junto com o Speed. Eu tô descendo aqui. Vamos escoltar certinho ou já vai dividir agora? Vamos todo mundo junto com o Speed até o meio ali, pelo menos até o Holiday aqui do lado. Beleza. Não. Ok. Vamos por detrás, vamos por lado, vamos por onde? Eu não sei, eu acho que eu vou por trás. Tô indo por trás aqui também. Cadê o Speed? O Speed tá aqui. Mano, eu não tô ouvindo o Speed. Speed, tá com a comunicação ruim aí? O Speed? Aqui ele. Não, mas eu não escuto ele. A gente precisa escutá-lo. Galera, vem. Ah, eu quero que sou o capacete. Deve estar abafando um pouco a boca dele. Provavelmente, cara. Que treco surreal. Tá, vamo lá. Vamos ver que ele está no mesmo lugar que eu acredito que isso facilite pra eles. Sim. Tá legal. Aí, preciso tomar um certo cuidado, porque... Vai, galera. Cuidado aqui. Aí, voltei. Speed? Boa, perfeito. Vem, Speed. Vem, 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 vem. Foi o capacete aí com ele? Vem, 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 vem. Fui. Cuidado, cuidado. Pera aí. Cara, qualquer barulhinho, eu tô ficando preocupado aqui já. Se abaixem na primeira oportunidade que tiverem. Speed, infelizmente tivemos uma abaixa. Não, já estou voltando. Eu tô um pouco longe. Tá legal. Já tem alguém subindo? Eu tô aqui em cima, eu tô aqui em cima, eu tô aqui em cima. Quem já tá subindo ali? Eu tô aqui em cima. Calma. Na garagem? Na garagem? Isso, isso, isso. Sou eu, sou eu, calma. Ah, legal. Calma, mas a gente só tem que deixar o Speed aqui. Eu vou prosseguir então, quem vem comigo? Eu vou. Na minha retaguarda. Eu vou também. Tô dando cover, tô dando cover aqui de cima. Ok. Galera, segue a estratégia, hein? Não vacila. Tá bom. Beleza. Vai, Jack, vai na frente aqui, então eu vou olhando a retaguarda. Ok. A gente tem que olhar por cima também. Quem tá ali? É o Naru, ok. Fica vendo aí, Naru, cuidado. Tamo encostado na parede agora. Beleza. Entrada por aqui, Jack. Entrei. Vai entrar por aí? Beleza. Vou entrar. O Speed já se viu? Quem tá aqui conosco? Jack, Luan? Tem eu e você. Tá. Retaguarda, vamos ver só. Mais do que isso é perigo. Ok. Beleza. Tô, pera, pera, pera. Acho que eu vi alguém aqui. Tem alguém aí? Vocês tão vendo aqui? Ali? Não? Não. Ali não. Não tô vendo nada, não. Vem se você tem visto algo azul aqui. Eu vi um rosa, que é um porco. Se for alguém. Se abaixem, cuidado. Certo. Certo. Não parece ninguém, não. A gente continua bem escondidinho aqui. Tudo bem. Certo. Vai, avança. Vem, vem, vem. Eu encontrei, tô chegando, tô chegando. Ok. Sim, a sua comunicação está boa. Tá. Vocês foram por onde mesmo? Estamos dentro do estádio já. Na arquibancada média. Eu vou subir no estacionamento. Certo. Eu tô indo mais pra ela direita, Akira. Eu também. Tô bem agachado entre as árvores aqui, senhores. Ahn... Quem conseguir ter visão do airdrop, avisa. Tá bom. Eu vou me arriscar um pouquinho. Ok. Calma, Jack. Quem é aquele ali? É o Jack já? Ok. Eu tô aqui. Estamos na sua retaguarda. Luan, na minha retaguarda, sempre. Legal, tô aqui. Olha o redor, olha o redor, olha o redor. Eu não vi nada, Akira. Eu encontrei um aqui. Tem alguém no estádio? Ainda não. Dentro não. Alguém tá no estacionamento? Não. Atira. Ah, tá. Que susto. Ah, nossa. Que susto, Naru. Vou descer speed. Tá tudo ok? Não, fica com speed. Você tem sniper? Eu tenho uma K47 com mira. Eu acho que é melhor ele ir com vocês. Aqui no estacionamento, eu tô tranquilo. Certeza? Alguém sem visão do airdrop nenhum ainda. Sem visão do airdrop. Eu vou vir pela direita. Ah, droga, não é bom ficar trocando de arma, faz muito barulho, né? Tudo é certo. Sim. Pode descer. Certo. Eu tô indo pela direita, pelas árvores. Cara, que tenso. Confesso que eu tô vendo alguém ali. Aqui, eu tô querendo me arriscar. Jack, adrenalina. Não, não, faz isso. Calma, eu só tô querendo entrar pra direita pra frente. Não vai, não vai ainda, não vai ainda. Espera eu chegar lá em cima do estádio. O que que tá acontecendo? Você vai subir o estádio? Acho que vou. Certo. Alguém tem visão do airdrop? Sem visão. Sem visão. Tem visão por enquanto. Galera, evita ficar se mexendo nesse momento. Atenção aos sons. Vi alguém. Quem? Também. Tem três pessoas lá. Meu Deus. Ok, tô vendo três pessoas. Três. Estão ali em cima. Encontrei. Visão. Volta, Jack. Recua. Recua, Jack. Eles estão em cima na parte de dentro do estádio? Parece que eles estão vindo perto da gente. Eles viram da gente, Luan. Calma, se esconde. Calma, eu. Ouvi tiro. Também. Alguém caiu? Não. Eu, ao menos, não caí. Speed, me dá a cobertura, Speed. Tá. Vou subindo. Tá bom, tá bom. Atirei. Vou dar cobertura. Ah, tá. Fui eu. Jack, sou eu. Opa. Ouvi tiros. Também. Fui eu. Ai, meu Deus. Tá legal. Vamos, avança. Tá legal. Aliás, não avança não. Cuidado. Eles viram a gente. Cuidado, Luan. Tô tomando cuidado. Tô tomando cuidado. Quem que eles viram? Estão atirando em alguém. Pode subir, Luan. Não é possível que eles tenham visão minha. Não, eu tô... Ai, tu jogou granada ali. Não fui eu. Não fui eu, não. Tá, recua. Corre, 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 corre. Recua. Estão jogando granada ali. Ele sabe que a gente tá aqui já. Então, tá. Vamos trocar a estratégia. Vamos dar a volta. Vem aqui pra entre as árvores. Tá bom. Tá bom. E se abaixa. Fica preparado no pezinho deles. Caso eles desçam. Eles têm que descer. Eles estão em cima. Speed, alguma coisa? Naru, alguma coisa? Não, não. Em cima do estádio tá limpo. Tá bem. Deve ter trocado de arma, galera. Toma cuidado. Olha pelo outro lado, Naru. O outro lado do estádio. Vou lá. Eu tô com o parachute aqui. Eu vou tentar descer mais rápido pra chegar aí em cima do teto do estádio. Não faz barulho, Luan. E separa. Maqueira. Legal. Jack. Onde é que você tá? Eu tô aqui atrás. E quando tem alguém? Quando tem alguém? Ele tá subindo. Eles estão de verde. Estão de verde. Verde? Subindo pra onde? Já vi, já vi, já vi. Acho que é o Speed. Calma. Não é não. Não tenho visão nenhuma. Ah, era o Speed. Era o Speed. Ai. Tô voltando. Vejo fogo. Tá legal. Isso é ruim. Isso é ruim. Fogo? Ai, eu pensei ter visto alguém, mas era só uma folha. Certo. A gente se separou. Isso não é nada bom. Tô voltando, tô voltando. Eu vou tentar ir atrás de um. Família, reza por mim. Tudo bem. Tá legal, Akira. Akira, eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo. Isso tá complicado. Calma, Jack. Sou eu. Opa. Eu escutei tiro. Ah, não. Akira. 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 Akira morreu. Onde foi que ele morreu? O que aconteceu? Eu acho que ele foi lá pra cima. Tem alguém mirando na gente, Jack. Tem alguém mirando na gente. Por onde? Nas escadas. Na escada do meio. A gente tem que ir pela direita. Tomem cuidado. Péssimo. A gente tá tentando. Akira morreu. Não acredito nisso. Ele morreu pra quem? Quem foi que matou ele? Eu não sei. Fique. Fique. Fique, matou ele. Fique. Ele não é de se confiar. Traidor mesmo, hein? Bota traidor nisso. Eles estão aonde que você falou? Ah, na escada do meio. Em cima das escadas. Tá bom. Olha, agora nós vamos precisar nos comunicar mesmo, hein? Tomem cuidado, hein? Eu tenho visão da airdrop. Eu tô rodeiando o estádio. Acho que não tem nada aqui. Jack. Oi. A gente tem que cuidar com eles. Eles já atacaram fogo e já mataram Akira. Você tem razão. Mas eu não sei o que fazer. Você acalma, Jackson. É você do outro lado daqui de cima. Sou eu, sou eu, sou eu. Tô vendo dois, tô vendo dois, tô vendo dois. Lá embaixo? Lá embaixo? Isso, isso, lá embaixo. Três, 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 três. Eles estão tentando pegar o airdrop. Estão na arqueibancada na parte de cima, na entrada. Na entrada? Então ele deve estar pela esquerda, Lua. Legal. Jackson, onde vocês estão? A gente ainda tá pela entrada onde o Akira entrou, na direita. Na direita? Pronto, eles estão na parte da frente. Eu encontrei um, peraí. Espírito, não morra. Eles me viram, eles me viram, eles me viram. Ai, quem é aquilo lá? Vou mudar de posição, vou mudar de posição. Boa, cadê você? Boa, cadê você? Eu ainda tô aqui, Jack, atrás de você. Ah, ótimo. Eu encontrei eles, eu vou dar tiro. Onde tá a airdrop? O airdrop tá no meio do estádio. No meio? No meio. Tá, relaxa. Isso é ruim. Eles estão se mexendo muito. Eu não vou conseguir atirar neles. Eu tinha quebrado esse vidro. Eu não consigo ver. Eles estão na arqueibancada. Calma. Estavam no mesmo lugar ainda que eu falei? Eles começaram a mudar de lugar. Mudaram de local? Tá legal. Matei um! Matei do Ficke! Legal! Matei do Ficke! Legal! Sniper americano aqui. Tô aqui com você, tô aqui com você. Menos um pra conta. Menos um. Calma. Luan, eu vou pela parte de baixo, tá? Legal. Eu fico aqui cobrindo a parte de cima pra ver se tem alguém. Até porque eu não consegui ver. Você disse no meio do estádio, mas eu não tô conseguindo ver. Eu não sei o que tá acontecendo. Sou eu que tô ficando cego. Eu acho que nosso campo de visão tá meio limitado. Sabe a entrada do estádio onde a gente sempre entrava pra lutear? Sei, 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 sei. Eu tô na arqueibancada da direita. Tipo, totalmente na direita. Cuidado, cuidado. Eles estão mais ou menos por aí por cima. Cuidado. Ah, isso é péssimo. Isso é péssimo. Speed, vou mudar de posição. Alguém quebrou o vídeo do estádio. Eu tô vendo o Tufik. O Tufik? Eu tô vendo o outro, na verdade. Eu tô vendo o outro. Ô, Naru, toma cuidado. Fica um pouco esgueirado. Eles conseguem te ver assim. Legal. Eu tô indo pra trás do estádio. Eu tô tentando ficar um pouco esgueirado aqui pra ver se alguém aparece. Eu não sei por onde ir. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Jackson, se acalma. Mateu mais um. Mateu o turbo. Mateu o turbo. Relaxa. O turbo morreu. Vem comigo. Vem comigo. Calma, calma, calma. Não vai adianta matar todo mundo se a gente não for lá pegar o que tem lá. Não, nós temos que matar eles primeiro. Nós não podemos arriscar de ir lá. Nós temos três contra quatro, né? Isso mesmo. Olha, eu matei o turbo. Eu vou entrar aqui em cima. Tô vendo isso. O quê? Entra aí, Naru. Acho que tem alguém por aqui. Perto. O que será? Tô vendo um. Tô vendo um. Aonde? Me fala. Legal, Jack. Aqui, perto de onde eu tô, na arquibancada da direita. Ok, 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 ok. Calma, você acalma. Eu ouvi madeira. Tô vendo o loot. Tô vendo um também, calma. Você acalma. Não, eu tô vendo o loot. Eles estão... Eles estão atrás da banca. Eles estão com medo de mim. Eu tô conseguindo ver o airdrop. Eu tô conseguindo ver o airdrop. Tá bom, você acalma. Legal. Eu tô vendo um, eu tô vendo um. Eu tenho visão clara do alvo. Ai. Eu tinha a cabeça do alvo na minha mira, mas só que eu tremi. Jack. Oi. Eu vou tentar ir pelos lados, pra ver se eu tenho mais visão. Toma cuidado. Aí é muito exposto, Luan. Aí é muito exposto, Luan. Tá. Eu vou tentar ir pelas colunas. Batei mais um. Batei o risco. Tá legal. É, eu tava mirando. Agora são só nós e mais dois. Nós contra dois, não é? Não é o... Eu acho que eu vou avançando junto com... O dos olhos vermelhos? Os olhos vermelhos estão vivos. Coitado, Luan. Onde vocês estão? Jack. Tenho calma, tenho calma. Aonde? Eu ouvi tiros. Onde você tá, Luan? Onde você tá, Luan? Eu vi um, eu vi um. Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim, né, Luan? Jack, quase cortei de você. Ai, Luan. Eu tinha visto alguém por aqui, juro. Aonde? Não sei. É um monteiro, Luan. Beleza. Só tem mais um. Só tem mais um. Eu sou ajeitar. Aqui embaixo, Akira. Aqui embaixo, Akira. Aqui embaixo, onde? Vamos logo, vamos logo. Ah, não, são os meninos, são os meninos. Pera. São vocês, são vocês. Calma, 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 calma. Estamos aqui no meio do estádio. Muita calma nessa hora, hein. Ajuda ele, ajuda ele. Muita calma. Melhor. A gente tem que tomar... Vou aqui em cima dos vidros, calma. Vou procurar aqui depois. Vou procurar aqui depois. Vou procurar aqui depois. Tá, Jackson. Jackson ou Luan, a hora é agora. Se for pra pegar o ticket, um de vocês vai ter que pegar. Ok, eu e o Naru estamos de cobertura. Eu estou correndo, mas eles acham de descer e isso daqui é muito alto. Tem que pular numa água. Tem uma água aí embaixo da barra bancada. Mas a água vai amortecer a queda? Eu não sei se isso é viável. Ai, provavelmente. Também, olha... Eu não vou arriscar, não. Eu já estou chegando na outra escada, Speed. A gente vai entrar pela entrada. Ai, Jackson vai acabar atrasando o nosso lado. Ó, o Olhos Vermelhos, eu acho que ele estava por aí. Ele me tirou, ele me tirou. Não. Naru! Já vi, já vi, já vi. Ele está aqui em cima. Mata ele, mata ele. Pega o drop, pega o drop. Vai, Luan, vai, Luan, corre. Vamos correr, vamos correr. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu vou injetar adrenalina. Vamos lá. Vai, injeta adrenalina. Injetada, injetada. Injetei também, injetei também. Vamos lá. Matei! Matou! 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 Ótimo! Pegue o drop, pegue o drop, saiu aí. Peguei, peguei, peguei. Pega o drop. Vamos embora. Agora. Pegou tudo, pegou tudo. Não, tudo não. Eu peguei um passaporte. Vai correndo, eu pego o resto, pego o resto. Eu vou injetar adrenalina. Vai, 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 vai. Eu tô chegando. Vamos lá. Eu tô saindo desse estúdio. Médico, granada, adrenalina. Eu deveria levar o passaporte. Eu vou lutear os corpos. Lutei os corpos, lutei os corpos. Mas não pega muito peso morto, não. Pega só o que for necessário e vaza. Pega o necessário e vaza. Eu não acredito. Vai, 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 vai. A gente conseguiu. A gente conseguiu. Tá legal. Pegou? Galera, peguei, peguei tudo. Pegou tudo. Vamos recorrer pra base. Vamos recorrer pra base. Eu peguei o importante. Luan. Diante do céu, peguei o passaporte. Peguei, peguei, peguei. Naru. Naru, ainda bem que você tá bem, cara. Ainda bem que você tá bem. Eu fiquei desesperado. A gente já perdeu dois e... Ai, eu não acredito. Isso daí é o que, Luan? É o passaporte que tava no airdrop. Pelo menos era o item mais importante. Tá, então... Então, é isso. Nós três conseguimos. E o Akira e o Speed, o que que aconteceu com eles? Eles morreram. Jack, galera, calma aí, calma aí. Vocês se lembram, né? Mas por que eles estariam fazendo o quarto? Não sei. Vocês se lembram, né? Do que sempre acontece quando alguém morre aqui. Não. O que que acontece? O que... Eles dois estão... Juntos ali? É... Calma aí, calma aí, calma aí. Akira, Speed, acorda. Akira, acorda. Speed, acordem. O que foi, pessoal? O que aconteceu? Graças a Deus, Lucas, eu tô vivo. Ai, gente, eu tô vivo, cara. Eu pensei que eu tinha perdido vocês. Ai, que horrível, mano. Vocês são vivos. Calma, calma. Pessoal, o que que... Pessoal, a minha cabeça... Por que a cabeça tá doendo tanto? O que que tá acontecendo? Calma aí, pessoal. Graças a Deus. Conseguiu. A gente conseguiu. Conseguiu o quê? Eu peguei o passaporte. Eu peguei isso aqui. Passaporte? Passaporte? O AirDrop. Peraí, mas nós não já íamos, mas... Onde que eu tô? O que que aconteceu? Ah, meu Deus, a perca de memória. Aconteceu? Não. O que? Quem pode resumir pra eles? Eu resumo? Você resume, Jack. Calma lá, opa. Tá bom. Vai ser um pouco complicado. Talvez seja uma loucura o que vocês podem ver agora, mas... A gente tava numa guerra. Agora há pouco. Uma guerra? Vocês? Nós cinco. E por que essa guerra começou? O prefeito, o governo, tinha mandado um recado dizendo que um AirDrop especial tinha sido lançado no estádio. E isso foi lançado tanto para o nosso time quanto para o time inimigo. Então, nós cinco fomos lá estrategicamente para conseguir pegar o que tinha lá dentro. E nós conseguimos. Pera. Eu tô com o meu obituário em mãos também. É, esse é o caso. Vocês? Vocês no meio do combate, vocês acabaram morrendo. A gente desmaiou. Eu desmaiei. É, eu só vi um tiro e eu tinha certeza que vocês tinham morrido. Mas vocês estão aqui. Tá, mas então quer dizer que nós conseguimos pegar o AirDrop? Sim, o nosso. Incrível nisso. Sensacional. Sensacional, cara. Eu não acredito nisso, Kira. E pelo visto, a coisa mais importante daquele AirDrop tá na minha mão. Cara, eu não lembro de muita coisa. Tô cansado. Na realidade, eu quero dormir, mas parabéns, cara. Parabéns. Incrível. Olha, mas galera, agora é sério. Agora nós precisamos pensar em como nós vamos guardar esse passaporte. Porque eu não sei se a equipe inimiga lembra, mas se eles não lembrarem desse passaporte, eles podem tentar pegar da gente. Se eles não lembrarem, ou se eles lembrarem, o fato é que eles não vão superar isso tão fácil. Já teve uma derrubada, que foi aquela emboscada do Monteiro. Isso mesmo. Mas peraí. Peraí, se vocês não se lembram quando vocês estavam na guerra, talvez vocês não se lembrem também, porque o Speed matou basicamente todo mundo. Mas eles têm aquele recado da presidência, não adianta nada. Vamos esconder isso. Ah, precisamos esconder isso em algum lugar. Eu não consegui recuperar sua arma principal, Speed. Eu tava com a minha sniper? Estava, só que eu não consegui recuperar mais ela. Quem foi que eu derrubou? Eu consegui muitos armamentos, mas... A arma é o de menos. Eu tenho o nome de Sniper. Akira, você disse alguma coisa? Quem foi que me derrubou? Pelo que eu percebi, foi o Tufik. O Tufik. Se eu tivesse visto ele, eu tinha acabado com a raça dele. Mas você acabou com a raça dele. Essa é a parte engraçada. Eu matei ele? Você matou ele. Você matou ele. Ah, Speed. Bom, parece que aquelas ameacinhas do Tufik não foram de nada, então. Nem do Tufik, nem do Monteiro. Deixa eu perguntar, eu derrubei alguém? Ah, não. Os únicos que derrubaram... Os únicos que conseguiram matar alguém foi o Speed, que matou basicamente todo mundo. E o Naru, que matou o João, que tinha matado o Speed. É, eu fui lá e peguei o airdrop enquanto... São heróis de guerra. Perfeito, galera. Mas bom, agora nós temos que ir, pelo menos eu e Akira, temos que nos equipar dos itens perdidos. Nós podemos até tentar ir atrás dos nossos, onde vocês sabem que deve estar, mas nós vamos nos equipar, ok? Tudo bem, se precisar de algum armamento inicial para poderem sair, podem ir no baú de qualquer pessoa, não é, galera? Sim, sim. E eu tô com muitas armas novas que eu peguei deles. Tudo bem, tudo bem. Ótimo. Então... Foi ótimo, então. Então, foi ótimo demais. Agora, se vocês me dão licença, vocês estão no meu quarto e eu tô um pouco com dor de cabeça ainda. Ah, cara, desculpa. Vai descançar, vai descançar. Tudo bem. Parabéns, pessoal. Parabéns. Incrível. Vocês foram demais, hein? Vamos trabalhar em equipe, gente. Vamos sair dessa, juntos. Valeu. A gente vai sair dessa cidade. Tudo bem. Perdendo comunicação, galera. Adeus, galera. Perdendo. Legal, galera. Como vocês poderam ver, eu peguei o passaporte e agora está no momento de ser mais forte do que isso. Mas, basicamente, foi isso, mano. Amanhã tem mais quarentena.